Com as temperaturas mais baixas, começa a temporada de cirros, nariz escorrendo, dor de garganta, a tosse. Mas e aí? É gripe ou resfriado? O João conversou com o pneumologista para entender qual a diferença entre os dois e como identificá-los. Quando está mais friozinho, os ambientes ficam mais fechados e úmidos, um cenário perfeito para os vírus que circulam mais no inverno. São eles que causam tanto o resfriado quanto a gripe, e a maior diferença é a intensidade dos sintomas. O resfriado pode ser causado por mais de 100 tipos de vírus respiratórios, como o rinovírus e o metapneumovírus. A sua principal marca é o conjunto de sintomas leves, daqueles que deixam a gente para baixo, mas não chega a derrubar. É o espirro, a tosse, a coriza, a dor de garganta. O resfriado leva alguns dias, mas passa sem precisar de muita coisa. Aqueles medicamentos antigripais que a gente vê nas farmácias não combatem o vírus, e sim amenizam os sintomas. Os analgésicos e antitérmicos, por exemplo, são eficientes para febre e dor no corpo. O soro fisiológico pode ser indicado para lavagem nasal, se estiver com o nariz entupido. E não dá para esquecer da hidratação. Já na gripe, os sintomas batem de uma vez só e com a intensidade bem mais forte. Na classe dos vírus, os mais comuns são a influenza e o SARS-CoV-2. E aí a gente não consegue tocar o dia a dia, tem que ficar de molho. Os sinais clássicos são a dor generalizada no corpo e a febre, que não aparecem tanto nos resfriados. A gripe pode evoluir para quadros mais graves, como a pneumonia. Por isso, precisa consultar um médico e não é indicado a automedicação. Para além do tratamento dos sintomas, existem remédios específicos que combatem os vírus, que causam as síndromes gripais e interrompem o processo de infecção. Vale lembrar que a vacinação é uma aliada contra a gripe disponível no SUS. Basta procurar um posto de saúde mais perto de você com um documento de identidade. Tchau!